O mapa cultural de São José dos Campos inclui ações em todas as regiões da cidade. São museus, cinemas, teatros e as casas de cultura. Se você mora na região sudeste, que tal fazer uma visitinha à Casa de Cultura Lili Figureira? Inaugurada em 2016, no bairro Jardim Santo Nofre, o espaço tem apenas 7 anos de existência, mas já recebe grandes movimentos artísticos. Antes de ser uma casa de cultura, o espaço já foi uma casa de brinquedos e até mesmo um posto policial. Hoje, ela abriga um salão, uma sala de artes e muita história. A Casa de Cultura Lili Figureira mantém sempre duas exposições, uma com peças e memórias da própria Lili e outra com obras de novos figureiros residentes da região sudeste. O Centro Cultural tem parceria com 52 escolas, onde os alunos vão até o espaço para participar de aulas de balé, desenho e história em quadrinhos. A artesã Maria Benedita dos Santos ficou conhecida como Lili Figureira e utilizou o artesanato como forma de superação para a morte do marido. Nascida em Taubaté, Lili fez sua primeira exposição na inauguração de um grande restaurante da cidade. Ela recebeu diversas honrarias pelo seu trabalho, como os prêmios Mestre da Cultura Viva e Mestre da Cultura, pelo Ministério da Cultura. A figureira faleceu aos 96 anos em 2015, porém, seu legado é e sempre será eternamente lembrado. A Casa de Cultura Lili Figureira fica na rua Roberto Cruz 40, no Jardim Santo Nofre, região sudeste da cidade. Bora conhecer a casa e aproveitar todas as oficinas e atrações que ela oferece? Siga-nos acompanhando para saber a programação.